Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal E hoje vamos falar sobre dicas de literatura para o vestibular da UF 2020 Bom, lembrando que eu amo sempre, não deixe de se inscrever no canal Ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos, beleza? Então bora para o vídeo Quero agradecer a todos os inscritos que tenham assistido ao canal Feito a sua parte aí, certo? Então é isso aí, bora para o vídeo Vamos acertar todas as 10 questões de literatura na primeira fase Para a gente passar direto para essa segunda fase, beleza? Então bora lá, bem Aqui é muita coisa, mesmo esquema do vídeo anterior Vou pegar do conteúdo desprogramático Eu vou fazer primeiro Eu vou falar as obras que caem E depois eu vou falar da parte complementar Vamos lá Obras literárias obrigatórias aqui Carlos Dumont de Andrade, A Rosa do Povo A Moratória, Jorge Andrade O Curtiço, Aloysio de Azevedo Contos Negreiros de Marcelino Freire Retratos de Carolina e Ligia Bojão Donunes E A Cor Púrpora de Alice Walker Só um minuto, galera Olha o que eu consegui aqui Essa obra aqui, ó A Cor Púrpora de Alice Walker Essa obra aqui que vocês têm que ler Essa obra, ela é pesada Tá? Aqui ó, eu vou ler para vocês aqui, ó Ambientado no sul dos Estados Unidos No intervalo entre guerras A Cor Púrpora Conta a história de Célie Jovem negra, nascida na pobreza É uma cidade segregada E suprada pelo padraço Ela é obrigada a se separar de seus dois filhos E de sua irmã Para se casar com um homem violento O constante pesadelo vivido pela protagonista É ligeiramente transformado pela chegada de Shugiaver E aos poucos, Célie descobre um inesperado impulso em si mesmo Libertando-se das amarras e sofrimentos Que estão mais presentes em histórias reais Do que gostaríamos de admitir Ou seja, é um livro bem pesado Porque fala questão de estupro Fala que foi estuprado por seu pai Nasceu na pobreza Cidade segregada Fala de guerras também No contexto de guerra Então assim, é uma obra bem pesada Mas que, como eu já tinha visto Estudado em outros contextos Essas obras abordam um contexto mais De caráter social, histórico Histórico, o que a gente fala aqui Das guerras E social Que envolve um crime sério Fala de como que essa pessoa viveu O histórico de vida dela, certo? Então, fica aí a dica A cor púrpura de Alice Walker Essa aqui que é a obra Tá aqui, ó Peguei emprestada Tem 333 páginas Essa obra aqui, né? Então é bem bacana de se ler E fica aí a dica pra vocês, certo? Então vamos continuar aqui Literatura de grupos E povos de tradição oral Ó, aqui você vai ter que fazer o que? Análise e interpretação das obras significativas dos provos De tradição oral Em especial a indígena e africana Que aí entra contra os negreiros Nessa, isso aí fica muito importante Análise e interpretação de etnia indígena Análise e interpretação de autores da literatura brasileira afrodescendentes Ó, literatura e outras artes Análise e interpretação das relações intertextuais entre a literatura e o cinema Sabe por que que eu falo isso aqui? É por causa do livro Amoratória Ele tem um caráter teatral Depois eu vou deixar o link aqui na descrição Pra vocês poderem acessar também A obra do teatro, certo? Vocês vão entender melhor do que eu tô falando A literatura e o teatro A literatura e a música A literatura e a pintura Deixa eu só pausar aqui, galera, rapidão Só um minuto Voltei, vamos lá Gêneros literários Reconhecimento de diversidade dos gêneros literários Tais como Lírico, narrativo, épico ou dramático Identificação de diversidade de gêneros literários híbridos Tais como A crônica O romance epistolar A canção, os quadrinhos Reconhecimento das peculiaridades estruturais e estilíticas do gênero dramático Enredo, personagem, tempo, espaço Jogo, intertextual Rúbricas, atualidades Ruptura, permanência estática Eu tenho umas anotações ali depois Depois eu posso mostrar pra vocês Quer dizer, eu vou mostrar agora, só um minuto Aqui, ó, galera Moratória De Jorge Andrade Certo? Aqui, ó Moratória de Jorge Andrade Resumo E Retraste de Carolina Dija Bojunga, certo? É um resumo bem bacana Galera, eu falo isso aqui Não é o que eu vou cobrar não É a UFU, tá? Então, fiquem atentos aí Ó o que ela vem cobrar Deem uma atenção maior aí A essas dicas que eu estou falando pra vocês Que são 10 questões Provavelmente ninguém vai concorrer aí pra curso concorrido Como a medicina Teve um inscrito que me perguntou também, né? São 91 questões de 110 que você vai ter que acertar Então, assim, fique bem atento Assista todos os vídeos que eu estou postando aqui no canal direto Que isso vai ter ligação direta com o vestibular da UFU Eu sei que é muita coisa, muito assunto Tal e tal Mas é o que vai estar na UFU Então, assim, fiquem atentos aí A esses detalhes Deem atenção especial A esses conteúdos aqui Que eu estou falando pra vocês Eu sei que pode parecer besteira Mas a UFU, ela é bem Bem conceitual quanto a isso A maioria das questões, eles são interpretativas Mas se você tiver Um caráter mais De leitor Se você ler Todas as obras Eu sei que o tempo é pouco Mas dá pra ler Se você pegar, sei lá, umas 2, 3 horas do seu dia Ler essas obras Fazer exercícios a respeito E fazer resumos também Eu acho que isso ajuda bastante Pra você poder ter uma boa habilidade Na hora de for responder as questões No dia da prova Então, assim A proficiência nessa parte, cara É só ler mesmo Treinando e tirando dúvidas Como eu falo, né? Qualquer dúvida pode deixar aí na descrição No comentário e tal Que aí nós trabalha melhor essa parte Então, assim, galera Estudem, aproveitem o tempo Falta um mês E uns 5 dias Até a prova Tem gente que fala Ah, dá tempo de estudar Eu diria que sim Sim e não Sim porque Né, um mês Mas não porque Por exemplo Se você vai começar a estudar agora Pensa, um mês Pra uma prova igual a UFU Né, são 110 questões Você vai ter que adotar Uma rotina cansativa Né, então Vai ter muita gente Que já vai começar a revisar Né, então assim É bom ficar atento A esse detalhe Hashtag Fica a dica Mas enfim Galera, de qualquer forma A ideia que eu quis Passar pra vocês Era essa daí Trouxe as obras literárias Falei como que a UFU Vai cobrar E daí pra frente Vai depender o resto Só de vocês mesmos Fica aí Fica aí a mercê de vocês Essa parte de De estudar E coisa Só mais um detalhe Que eu queria detalhar Aqui pra vocês É os movimentos literários Né, que é Barroco Arcadismo Romantismo Realismo Parnasianismo Simbolismo Prémodernismo Modernismo E pós-modernismo Né, que essa parte É que a UFU Ela adora Os períodos históricos Referentes Essas obras literárias Fazem parte Desse contexto De Período literário Aí Do Do Brasil Certo Mas de qualquer forma Esse Esse que eu queria trazer Pra vocês Certo O vídeo ficou longo Mas a ideia Era essa mesmo Certo Então galera Esse foi o vídeo de hoje Qualquer dúvida Deixei aí na descrição Se estão Em crítica Certo Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Por tanto Curte Compartilhe Não se inscreva no canal Esse foi o vídeo de hoje Até a próxima Tchau, tchau